Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Galera, jovem foi expulsa da Igreja Batista da Lagoinha por ser lésbica. Ela ficou isolada no sítio Estância Paraíso e por diversas vezes foi submetida a sessões de exorcismo. Cláudia Bassilli era uma jovem que tinha o sonho de ser ministra de louvor e seguir os passos da cantora, pastora e líder da banda Diante do Trono, Ana Paula Valadão. No ano de 2009, quando a jovem estava com 19 anos, ela deixou a família em Brasília, Distrito Federal, para estudar louvor e adoração com as estrelas do Diante do Trono, inclusive a própria Ana Paula Valadão. Entre outros professores, dois anos depois, mesmo tendo sido aprovada em todas as disciplinas, Cláudia foi expulsa e impedida de pegar o diploma por ser lésbica. O pastor líder disse que o nome do ministério não podia ser associado a pessoas como eu, lembra? Era o desfecho de uma sequência de experiências traumáticas no ambiente religioso, que causaram à jovem danos psicológicos permanentes. Para curar a homossexualidade, ela relata que foi isolada em um sítio, submetida a exorcismos e fez sessões de terapias com psicólogos da própria Igreja Batista da Goinha. Atualmente, Cláudia está com 30 anos e é casada com uma mulher. Ela conta que convive com as sequelas do sofrimento intenso que sofreu nos anos de seminário e que ainda hoje toma antidepressivos. De acordo com o site BAS, por diversas vezes, alguns pastores fizeram orações para expulsarem os demônios de Cláudia. Isolada no sítio Estância Paraíso, pertencente à Igreja Batista da Lagoinha, ela teve uma crise de ansiedade. Uma obreira a quem pedir socorro disse que minha taquicardia era o mover do Espírito Santo, relatou Cláudia. Em três dias de internação, Cláudia cumpriu uma rotina intensa de orações, palestras e cultos, em que ouvia sobre curas de homossexuais, de vícios em bebidas e drogas, conversão de adúlteros e arrependimentos de pessoas que roubavam. É um lugar para casos perdidos na visão deles, pessoas com depressão de todo tipo e de todo tipo de vício. No seminário, vimos quem ia à Estância com um doente internado no hospital. Lembrou Cláudia? A Estância Paraíso é um retiro espiritual, frequentado por famosos, como a artista Simone, da dupla sertaneja Simone Simária. O local, ligado ao Ministério de Cura e Recuperação da Igreja Batista da Lagoinha, é liderado pela pastora Ezenete Rodrigues, outro nome forte do Grupo Diante do Trono. Este ano, o Ministério Público Federal aceitou uma denúncia de homofobia contra a cantora Ana Paula Valadão. O motivo é um vídeo de 2016, que veio a viralizar no ano passado, em que afirma que a homossexualidade não é normal. Está aí a AIDS para mostrar que a união homossexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte e contamina as mulheres. Falou a cantora Ana Paula Valadão. Shalom galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.